Fala galera da NET! Calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui de Engenharia e Minecraft! É isso aí pessoal! Eu antes queria falar com vocês uma coisinha rápida, gente, eu postei ontem um vídeo do Tortlite 2 no Papo Play 3, dê uma conferidazinha lá, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá certo pessoal? E eu falei lá sobre isso, eu sei que vocês adoram engenharia, eu adoro fazer engenharia, mas sabe assim, que o, oi, nossa, minha query mandou alguma coisa pra cá, vocês viram a zoadinha aí do carrinho chegando? Bom, é, o que acontece? Mas assim, apoiem também os outros vídeos, Outras coisas que a gente tenta fazer, outros projetos, ao menos pra nos dar um feedback e a gente saber onde é que a gente pode ajustar e melhorar pra que vocês também queiram assistir, tá certo? Bom, vamos deixar de churumelas e vamos lá pra o que interessa, né? Antes de mais nada, capacete, e eu preciso dar uma arrumada nessa minha, nessa minha armadura, né? Tem coisas melhores que eu já posso fazer Pera aí, deixa eu carregar minha Laptron Minha mochila Laptron, que é a Laptron, que é a Laptron, na verdade, que chama, em inglês É... e vamos lá, como é que tá aqui? Ó, uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, então eu tô com muita coisa aqui, tá certo? Antes de mais nada, deixa eu arrumar isso aqui logo Eu tô com muita coisa aqui Que não tem pra onde ir, tá? O mármore não, ele não tá indo por falta de espaço, realmente Eu tô transformando ele em marble brick, inicialmente Pra mandar ele pra um baú que eu já arrumei pra isso, tá certo? Pronto, ele agora tem pra onde ir Eu acho, deixa eu ver como é que tá aqui esse baú É... eu chamei ele de blocos, cadê aqui? Blocos decorativos Tem bastante espaço aqui ainda Então ele deve estar vindo pra cá Se já não veio Já veio, pronto Aí o que acontece? Tudo que eu quero mandar pra cá E a maioria deles são ali do meu Towncraft Tá certo? Então, deixa eu ajustar uma coisa aqui Pra fazer essa noite mesmo O que acontece? Eu vou sair daqui do meu baú Daqui da minha quina Beleza, daqui, ó Eu vou sair daqui Eu não tenho água no caminho, isso é muito bom E eu vou ligar aqui Deixa eu ver onde é que está o meu baú Do... Do... Do Towncraft Pra você ver Até daqui eu vou cavar mais ou menos Vou cavar até aqui, ó Muito bem Se eu olhar ali, então Seria 327,89 3x27,89 Então vamos lá Já deve ter carregado minha mochila Estou com o carvão aqui, estou não Espera aí Tá... Opa Ele não pode vir pra cá Deve estar aqui dentro ainda Ali está cheio Opa Está aqui Os 15 O que eu quero integrar Entendeu? Toda a... Olha, já encheu, tá vendo? Quero integrar toda a nossa... Deixa só sete aí por enquanto Ok Vamos lá, então Vamos lá, então 327,89 Seria por aqui Eu vou pegar mais um aqui É aqui que eu vou 342 Aqui minhas tochas Aqui eu vou até 327 Caraca Eu fui pro lado errado Ah, meu Deus Espera aí Deixa eu fechar ali Que eu fui pro lado errado Vou aproveitar pra pegar Esses carvões aqui Vocês falam que queria ver Eu minerando Então vamos lá Vou pegar esses carvões aqui com vocês Estudar assistindo Beleza Opa, ficou um aqui Beleza Deixa eu botar um aqui Daqui a pouco eu volto pra cá Pra gente não perder Isso aqui Isso aqui eu posso arrumar depois É Incrível que eu nasci no monstro aqui dentro agora Não é o primeiro que eu pego não Galera Então vai ter que ser por aqui que eu vou Por vida as dúvidas Não Ele não deve ter problema não Vou acabando por aqui Vamos lá Não deve ter problema não tem sim Tem sim Tem sim Ok, então Se eu lidar esse probleminha Significa que eu tenho que ir nesse nível aqui Não é isso Aqui é Só que eu gosto de botar ele protegido Então eu vou cavar na verdade Pera aí Esse aqui é meu nível de tec Eu vou botar um basalt Aqui Aqui vai O cano Caraca O teiro vai muito baixo Galera Eu vou ter que ver se aqui é Fazer o que? Vamos simbora Se é assim Muito bem Deixa eu chegar lá então A gente já volta Bom galera Eu já cavei Cheguei lá No nível 89 Eu fui até 88 E por que? Porque eu vou fechar Com o basalt Aqui né Deixa eu botar logo Aqui que eu já peguei Aqui ó Muito bem Agora eu vou então Revestir aqui Esse túnel de basalt Tá certo? Pra gente poder Colocar os nossos canos aqui Não é não? Então a gente já volta Ah Achei melhor fazer o seguinte Achei melhor eu chegar logo lá Pra gente ter uma noção Do que a gente vai fazer Então pera aí Aqui o 89 É Agora vamos até o 327 345 Vamos lá Mas pessoal Tô gostando muito Do apoio de vocês Sério Vocês estão realmente Assim Épicos Épicos Eu acho que agora foi Até o 300 E alguma coisa 328 327 Já marcando local Então aqui Deve ser Aonde está Vamos ver né Mais carvãozinho Pra aproveitar É Olha ele aí Chegamos Aqui eu não vou precisar Revestir de basalt Eita Pera aí Não Aqui Pronto Não vou precisar De revestir de basalt Que é bolso não Por quê? Porque tem muita Stone aqui em volta Já e tal Então tá tranquilo Não tem o risco De De uma explosão Assim danificar Não Eu vou deixar Agora É só assim galera Eu não gosto De perder De deixar Recurso nenhum Pra trás Sério Não gosto não Eu achei Eu posso estar lotado Mas tipo Eu achei Eu vou pegar Entendeu? E eu quero deixar Aqui Arrumadinha Como é que estava Ok Ele vai aqui Transformar Tudo bem Não Aqui eu preciso Que vocês estão Pra gente não ter O perigo Sobre o que a gente vai ter ainda Né Porque estão A gente sabe Que o clube Explode Mas tudo bem Chegamos Pronto Então agora Eu vou só organizar Aqui o túnel E a gente já volta Pessoal Bom galera Eu recebi o seguinte Eu não vou revestir Isso aqui tudo De basalto não Porque é muito difícil Acontecer alguma coisa Aqui assim De sei lá De um creeper chegar E enfim Vocês entenderam né Sinceramente Eu acho que é Muito improvável Que isso aconteça Mas vamos lá Vamos então fazer Aqui a ligação Vamos lá Ai ai Não Tem que procurar Ah não Mas ali tem que ser O É O Mark II Né E se eu não me engano É o Chessy Caraca Eu esqueço Mark II Esse aqui Ah É um Basic Logistics Cercado de Ferro Beleza Então vamos lá Eu não tenho mais nome Né Cadê aqui Os Basic Logistics Ferro Eu vou precisar Colocar também Dois módulos É o Polysync E Cadê aqui O Provider E o Polymorph O Polymorph Que eu sei como é Que é Que é com aquele É Orange Die E o Polysync Que vai ser Com a Golden Gear Beleza Se eu não tiver aqui Os matérias necessárias Eu não vou fazer agora não Ah eu posso fazer a Golden Gear E um Iron também Eu tenho ouro aqui Dá pra fazer Vamos lá Então São duas engrenagens Que vão ter ferro É Você está falando Mas calado Você está com a sua A sua craft Não sei o que lá E pronto O seu sistema de craft É galera Mas pra quebrar tudo Se não voltar não Aqui é mais rápido Aqui Tá bom Tá vendo Agora essa foto Eu não tenho aqui Papel Não Não tenho Mas peraí Eu não tenho papel aqui Mas eu tenho aqui do lado Inclusive Mas eu vou botar o lado errado Aqui Vou botar mais um pouquinho Beleza Inclusive Porque o que acontece Eu vou ter que botar aqui do lado também Claro São dois Que eu vou fazer E Aqui eu devo ter papel Então é aqui Não Nenhum dos dois cantos Ai animal É ali do lado Que eu tenho papel Bom Eu já estou aqui mesmo Então vai É aqui que eu tenho papel Agora vai Não Pra variar Eu estou esquecendo as coisas Deixa eu craftar Eu já volto Tá ficando muito monótono Deu assim parado Eu já volto Pronto galera Acabei indo na base mesmo Tá Pra fazer Pra pegar o negócio Mas Deixa eu fechar aqui É eu vou fechar logo Pra ficar logo arrumadinho Certo Pronto Pronto Ok Então a gente vai colocar um aqui E por que Porque Pior que não precisa não Sabia Eu vou deixar assim Tá Porque eu posso colocar Alguma coisa no futuro Mas não precisa não Até eu tirar Que seja demais Sem necessidade Mas tudo bem Então vamos lá O Polymorph Item Sync E o Provider Model Deixando Um item Por stack Pronto Beleza Agora o nosso caminho De volta Tá aí Vamos lá Pronto Ok Ele vai vir por aqui Pronto Eu vou deixar até aberto assim Não vai poder nascer monstro mesmo Que não é necessidade de manutenção Caraca Acabou Velho E eu Eu tenho vidro Mas eu tô sem stone Vamos lá Vamos pegar stone aqui Stone Enquanto ela chega aqui Vamos pegar aqui Nosso Pronto Eu vou até fazer mais Porque de repente Eu tô achando que Cadê aqui Nunca me viram Craftando um Um stone pipe Né Mas tudo bem Vamos lá A gente tá já chegando Ah não disse Tem esse Menininho Ok Pronto Agora aí o resto Eu vou fechar com O Basalto Mesmo Certo Inclusive aqui Muito Bem Vamos subir aqui mesmo E na hora que eu conectar Aqui Deixa eu mudar logo aqui Uma coisinha Aqui vai ter que ser Um basic Logístico Vamos lá Vai acontecer A mágica De todos os itens Saírem Quer ver Ih Cara Ficou vermelho Por quê Por quê Tá vermelho Ai 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 Por quê Tá vermelho Por quê Tá vermelho Será que tem alguma Limitação Com relação A distância Da utilização Desse basic Logístico Só se for isso A quantidade De canos Que ele pode É Teria lógica Afinal de contas Senão seria Muita apelação Pera aí Vai tá aqui Esse endermezinho Aqui Por sinal Vou craftar Uma coisinha Que pra matar Ainda mesmo Muito mais fácil Sabe pessoal Vou craftar Ela Ela devia ter Craftado Há muito tempo É Aqui tá vermelho Eu não sei por quê Ele não tá verde Aqui eu ligando Com o baú Que interessante Ele tá laranja Por que laranja Não entendi Por que laranja Bom Deixa eu pesquisar Aqui eu já volto Pessoal Galera Acabei de descobrir Que existe um limite Eu não fui em UI Que nem nada Não Olhem só Eu peguei aqui Interliguei Ele tá aqui Aqui tá verdinho Tá Muito bem Eu vou tirar aqui Se é bug normal E vou botar Mais um cano E agora Peraí que ele reaparecer Se é bug normal Do Optifine Calma Pronto E agora Ó Ficou vermelho Tá vendo Aí tá vermelho Se eu botar ele aqui Ai caraca Peraí Pronto Você viu que tá vermelho ali Botei aqui Tá vendo Então existe um limite De distância Então eu vou ter que tirar Tudo isso aqui Eita Eu podia ter contado Né Pra saber Até pra dizer a vocês Eu vou fazer isso Eu vou fazer Eu vou fazer Já volto Pronto galera Eu arrumei aqui E o que acontece Eu vou ter que criar Um novo Um novo Cano aqui Tá certo Que a gente vai introduzir aqui Que é o Teleport Pipe É esse aqui São duas engrenagens De diamante Nossa senhora E Um bloco de vidro Que é isso aqui Não É o Teleport Pipe Beleza Vamos lá Então vamos criar Aqui o danado Teleport Pipe Ver se funciona Ah rapaz Essa foi tensa Agora Menininho Eu tenho engrenagem De diamante Aqui pra aircraft Não Eu tenho de ouro Então vamos logo pedir São duas Deixa eu ver se eu tenho diamante Aqui Vou precisar de oito diamantes Tem um três Nossa Eu tô precisando minerar Urgentemente Se eu tenho três Cadê os diamantes Eu tô sem diamante Ah não Tá aqui Eu vou pedir os oito Porque É Como é que se diz É se diz Se diz Tá dito E eu tô pegando O negócio errado Diamante Eu não quero demais Era isso que eu queria dizer Menininho Vamos lá Isso Tá ótimo André Você tá se superando Na questão de não achar O que você quer Mas tudo bem Peraí Essas duas vão virar então Duas engrenagens de diamante Ok Vamos ver agora Se eu consigo fazer isso Então vamos aqui Porque aqui é a origem De tudo nosso Vocês perceberam Aqui é nossa origem Tá Se bem que Eu posso centralizar Isso mais Agora todos os nossos Estão bem ocupados Eu por enquanto Vou deixar ele aqui É isso aí E como O bichão lá Como é que chama O O do portal A gente vem aqui Shift click Cadê Cadê aqui Não Não é shift click não Oh retardo Deixa eu ver pessoal Que eu me esqueci Como é que eu faço Peraí Bom Eu acho que descobri É só clicar Com o botão direito Não precisa estar com a range Não Então vamos criar aqui A frequência é um E vamos chamar ela de base Tá Não Tmg base Certo E Aqui Ok E receive Ah Faltou botar o A O Agora sim Pronto Receive true Ok Então vamos lá agora Para a nossa base Do towncraft Ver se eu consigo Sair daqui E fazer a mesma coisa Vamos lá Tá noxo Tá aparecendo agora Virado Amorra Muito bem Então seria aqui Eu acho Eu não sei se eu posso Botar ele direto Deixa eu ver Acho melhor não Acho melhor botar o Basic Logístico E aqui sim botar ele E aqui Opa Assim E True Vamos ver agora Olha aí Olha aí Tudo vindo para cá Funcionando beleza Galera É isso aí Pessoal Bom Pessoal Peraí que tá Agora que eu descobri Que eu tava com o microfone Ligado aqui Errado Pronto Eu tava sem o headset Ligado Tava só o microfone Deixa eu conferir aqui Se estragou alguma coisa Tranquilo Nada mais Tudo certinho Tudo funcionando Perfeitamente E agora vamos Arrumar aqui Foi bom Porque tem algumas outras coisas Que a gente vai querer integrar Certo pessoal E aí a gente A gente trabalha com O teleporte pipe Também agora Arrumando aqui Como você sabe Que eu sou Não adianta mangar Meniné Porque é isso mesmo E agora Vem tudo pra cá Ó Eu quero aproveitar Isso aqui agora Pra fazer uma coisa Que eu acho bem legal Espero que não seja um feio Como aconteceu É Cadê aqui Aconteceu na minha Série do 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 Yogbox Acho que foi do Yogbox É Aí foi Que eu vi Comecei a dizer Não dá nada não Tá muito desatualizado Eu tô aprendendo um monte de coisa Tô vendo um monte de coisa legal Do Towncraft E não tô podendo usar Porque tá desatualizado Certo? Foi aí que começou Então vamos lá É isso aqui Aí Olha aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Não é legal? Olha aí Funciona como se fosse tocha Tá vendo? É Só que acho que aqui Não precisa ter botado não Você pega de volta Agora Tá legal Gente Isso eu acho que é slime Que eu tenho aqui embaixo Pera aí Vamos a matança dos slime Eu espero que seja Tá um barulho tão perto Vamos aqui conferir Rapidamente Rápido Eu chego lá Eu vou até por aqui Não vou descer não Porque eu fico ali Rodando aquele negócio todo E aqui agora Eu consigo ir mais rápido Aqui level 12 de mineração Eu vou trazer o Arkane Board Pra cá Pra gente dar uma Vai ter que abrir Tem ninguém aqui não Certo É Não disse? Vem meu filho Vamos pegar aqui Um design bolzinha Caraca Deve pegar um bocado Não deu não Oh meu Deus Um miudinho aqui Acaba tem que rir Pronto Quantas? 19 slime balls E aí É bom não é? Acaba tem um espalho de slime Se bem que eu descobri Que eu podia ter feito Stick Piston Com a resina da árvore Mas tudo bem Vamos lá Sua aqui rápido Meu filho Vamos, vamos Como que a galera Não quer ver eu subir na escada não Eu tô com preguiça De dar o corte aqui Nesse momento Vamos Sim galera Não expliquei nem você Nem mostrei Vocês viram que eu botei aqui Uns pedaços dessa árvore Do towncraft Que isso aqui melhora A questão do vírus no ambiente Por isso que eu botei ela aqui em cima Tá certo? E isso melhora o vírus no ambiente Tá? Bom, eu tô com isso aí cheio E tem cristal pra caramba ali Deixa eu botar aqui A minha espada Pra reparar Aqui acabou Mas aqui não Aí, ali tem quatro ainda Aqui tem quatro ainda Deixa ele Deixa eu até ver como é que tá aqui De cristal Trinta e um Dezoito Vinte e quatro Vinte e dois Então peraí Se tem vinte e quatro Vou pegar aqui Um, dois, três, quatro Desse E vou botar aqui Eu tenho que melhorar Essa minha produção de vírus Tá muito ineficiente Na verdade Eu não fiz nada aqui ainda Do que eu falei Que vocês querem fazer Né? Mas enfim Deixa ele nesse modo aí E vamos Duplicando aí Os Os diamantes Ah, tem um grandão aqui Cadê? Vem cá, vem Dá uma lapadinha Pronto Opa, me deu um cristal Só que agora Eu posso colocar ele aqui E ele vai ser Imediatamente Mandado para a nossa base Towncraft Não é verdade? Atenção Ele deve estar aqui dentro E eu vou morrer de fome Peraí Vamos guardar aqui Algumas coisinhas Não, você vai ter que assar Você vai... Ah Pode ir para aí Meu filho Vocês vão ter que assar Organizando aqui Inventário Cadê nossos Tech Itens Aqui está muita borracha Essas borrachas Eu vou trazer aí, sabia? Lixo reciclado Está muito cheio Itens craft Eu vou criar um baú Para borracha Mas por enquanto Deixa aqui dentro Esses Módulos Bom Deixa eu comer Aqui uma carninha antes Pronto Peraí Eu já comi Deixa eu pegar mais Mob drops aqui Vamos pegar carne de boi agora Pronto galera Deixa eu comer aqui Ou comer não Deixa eu recuperar a vida Organizar a inventária A gente já volta Tá certo? Bom galera É... O que acontece? Eu ia arrumar aqui Mas eu percebi o seguinte A gente já está É... Muito próximo da marca Dois... Dois trinta minutos Então vamos Vamos dar uma ida Rapidamente na nossa query Deixa eu ver É... Para ver como é que está lá A situação Mas eu não vou iniciar Uma construção É... Agora nesse momento Porque eu acho que aí Vai ficar complicado Eu não vou conseguir terminar ela Opa não Tá aqui A query está funcionando Muito bem Obrigado Os dois estão com água ali Ela está bem fundo Cara Mas ela vai até bedrock Então tranquilo Vamos ver como é que estão Aqui dentro Os motores Certo Produzindo mais combustível Que eu estava ficando sem Ok Uma outra coisa que eu preciso fazer Galera É a questão das abelhas Sabe? É... Mas eu quero ver primeiro Se eu faço lá perto De onde nós temos a nossa Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu dormir aqui A noite Para a gente Amanhecer e Trabalhar com mais tranquilidade Tá bom? A gente já volta pessoal Acordamos É... O que acontece? Eu quero mostrar a vocês Como é que estão lá As abelhas Para cá Vamos lá Sim E aqui também Estamos aqui gerando Eu estou terminando de gerar Essas Red Matters aqui Esses Mobius Fills Que eu quero gerar o... A... A... Não sei o que lá O fio É... Pera aí Esse aqui É esse aqui Aeterlase Fuel É ele que eu quero Pequena falha técnica galera Eu fechei o Minecraft sem querer Pera aí Deixa ele carregar o mundo Pronto Pronto Vocês viram ali O A... O A... O A... 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 I... Rapaz Eternalis Fuel Acho que é assim que fala Eternalis Fuel Fuel Acho que é isso aí Muito bem A gente está aqui Só temos duas Só temos duas Duas Apiaries Por sinal Estão produzindo muito bem Pera aí Não vou mexer aqui agora não Porque eu tenho que analisar Isso aqui Sabe Deixa eu pegar rapidamente O Bialyzer Cadê ele aqui Menininho Aproveitar para guardar Esses canos aqui E esse ferro Beleza Cadê meu Bialyzer Deixa eu botar aqui Umas coisinhas Para ela trabalhar Trabalha aí Por enquanto Meu filho Vamos pegar vocês três E vocês três E vamos ver o que vocês são Essa common Ela é o que? É uma common common Beleza Ela produz É aqui no três Tá Vamos ver se todos são common Common cultivated Eu quero ela purebred Common common Pronto Então vou fazer essa Essa com essa Quero manter a common Aqui é cultivated Cultivated Tá certo E você meu filho É o que? Cultivated Cultivated Pronto Então vamos manter esses aqui Esse knowledge Não analisei Também é cultivated Cultivated Tá Vamos manter então aqui Dessa maneira Mas tem uma série de abelhas Que eu não estou mexendo com elas Entendeu? E eu quero mexer com elas Então o que acontece? Nossa Tá muito cheio isso aqui Não Aqui só dessa Pronto Eu preciso construir Em um outro bioma Eita Susto Da bobonda Que é slime do inferno Oh desgraça Que susto Peraí Vamos botar aqui o F3 Pra gente ver aqui O bioma que a gente tá Né? Cadê aqui? Cadê que eu não estou conseguindo Achar o nome bioma Planes Planes Tá Então pra cá é Planes Stream Hills Mas aí não muda muita coisa não Eu acho que eu vou ter que botar uma Que tem uma que ela gosta de clima frio Vou ter que botar uma por aqui Tiger Eu vou construir uma por aqui pessoal É aqui que eu vou construir É aqui que eu vou construir No mesmo tamanho No mesmo modo Daquela dali Agora eu vou colocar lá mais Mais É Epiaries daquela Tá certo? Deixa eu fazer o seguinte Vou chamar até esse exame aqui Que ele me deu um susto O irmão dele me deu um susto Então ele vai pro saco É muito difícil acertar esse bichinho, velho É muito difícil Beleza Eu vou até fazer o seguinte Sabe pessoal Eu não ensinei não De certeza O pessoal falou que Já estou vendo O encalado vai colocar Olha Tem um monte de coisa que a gente já ensinou Realmente Mas eu vou fazer muito mais Deixa eu já puxar logo aqui Automatic crafting table Eu quero mais Mais 5 E eu vou ensinar A fazer esse craft logistic pipe Porque Cadê ela chegando aí Aí ó Já veio uma Muito massa né Dá pra ali ó Duas vindas Tudo vindo De repente Isso é um automático Crest Lá vai ela Muito legal 3 4 E 5 Ok Vamos ampliar aqui Nosso sistema Não Nesse episódio Eu vou só deixá-las aqui Porque eu quero já resolver O que que eu vou Opa Pronto E Os Craft logistic pipe Eu não tenho dele não É esse daqui Que é o basic logistic Com glowstone Ah é tranquilo demais Tranquilo demais E eu tenho O dele aqui São 5 Que eu preciso Tá aqui O dele Aqui Eu tenho justamente 5 Pronto Ok E é isso aí Esse é o excelente ponto Pra gente dar uma paradinha E Eu falar com vocês É Pessoal A gente no próximo episódio Vai voltar exatamente daqui Por quê? Porque eu vou começar a gravar Já agora Mas eu vou dar uma paradinha Porque fica muito longos episódios Realmente pessoal Eu sei que pra todo mundo Esse episódio é complicado Então a gente vai intercalando aí Quando não vai a necessidade A gente faz um episódio maior Mas na medida do possível Tentando mandar uns 30 minutos Tá certo? Fala aí bem rápido Pra acabar Tá certo? Mas é isso aí Querido Obrigado a vocês Pelo apoio novo Que vocês dão a série Como sempre Eu sempre gosto de falar isso No final dos vídeos Porque é verdade Porque eu realmente Quero agradecer de coração Sempre e sempre Pelo apoio de vocês Dizer a vocês Que quem tá chegando agora Quem não conhece o canal Se inscreve no canal aí pessoal Dá uma conferida lá Que tem um monte de conteúdo Além de Minecraft Não é só Minecraft não E volta a falar Gente Vocês que gostam Do meu vídeo de Minecraft Vocês que me apoiam Nos vídeos de Minecraft Que tem 10 mil views Tem vídeo com 5, 10, 15 mil views Sei lá Me apoia aí também nos outros Pessoal Vamos lá Dá uma conferida lá Chega junto Dá uma olhadinha Que vale a pena São jogos interessantes E é o mesmo caladinho Que tá lá comentando Tá certo? Então é isso aí galera Senta o dedo no joinha No favorito Pra ajudar a divulgar O vídeo e o canal do Calado Aqui O nosso canal TMG O canal do Ancalado Tá certo? E compartilha Nossos vídeos aí Nosso canal Nas mídias sociais de vocês Que isso ajuda bastante Tá bom? Então é isso aí galera Um abração E fui!